Diogo mandou, salve Marcão. Qual o sentido de gastar quase 6 milhões num quarteto que não entrega 20% do que já entregou? Não seria a hora de cortar esse cordão umbilical? Cara, você tá falando aí do Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O Arrascaeta não tem o que fazer. Contrato vigente. O Bruno Henrique, cara, até a semana passada tava todo mundo querendo que ele viesse, que ele renovasse, que a Leila tá querendo levar e tal. A gente já ouvia isso aqui no chat. Então, assim, eu entendo que o torcedor é volúvel mesmo e muda de opinião com um resultado bom, um resultado ruim. Ainda mais tendo um resultado ruim com o Bruno Henrique 100% participando desse resultado, entregando duas bolas que coincidesse ou não saíram os gols. Mas eu acho que o Bruno Henrique era um cara também que tava todo mundo querendo falar querendo contratar, recontratar ou renovar o contrato com o Bruno Henrique. O Gabriel, eu acho maluquice renovar agora. Falei isso em live, inclusive. O Flamengo se dá o direito de perder três, quatro, cinco meses aí de observação com relação ao Gabriel. Observação mesmo. Saber se esse cara quer jogar bola, se ele quer ser treta, se ele quer ficar atrás de cantor maconheiro, se ele quer... E a gente precisa saber qual é do cara, irmão. Qual é do cara. O cara tá cheio do dinheiro, irmão. Tá cheio do milhão. Se eu fosse ele com 26 anos cheio do milhão, eu já tinha parado também. Não é uma crítica ao Gabriel, não. É saber o que ele quer pra saber o que a gente faz. Então, eu acho que o Flamengo perde aí três, quatro, cinco meses de observação se renovar agora. O Everton Ribeiro é um caso particular. O Flamengo não renovaria com o Everton Ribeiro. É só ver como o Flamengo estava tratando a questão do Everton Ribeiro até o Tite chegar. O Tite levou o Everton Ribeiro pra Copa ano passado, galera. Tava na cara que o Tite ia pedir uma renovação de contrato ou ia tentar renovar o contrato com o Everton Ribeiro. Se a gente acha certo ou errado, eu acho... Eu não sei, cara. Ah, você renovaria com o Everton Ribeiro? Se for pelas mesmas bases, não. Ah, ele vai ter uma redução salarial. Aí depende. Aí a gente vai ver qual é esse tipo de redução salarial. O que eu acho é o seguinte. Eu não tenho problema com o Everton Ribeiro renovando. O que eu acho é que ele não pode ser protagonista desse time. Ele não pode ser o cara pra resolver. Ele não pode ser o titular daquela posição. Se ele estiver no elenco, pra entrar 20 minutos, 30 minutos, a um jogo que um machucar ele entra. Cara, eu acho que é ok ter ele aí no elenco por mais um ano com o salário reduzido. Não vejo problema. Mas é isso. Não sei se é por causa dessas renovações que a gente está empacado. Sei que a gente estava pedindo pra reformular o elenco há, sei lá, dois meses atrás, um mês atrás, a gente estava pedindo. Ao primeiro indício que teve de um dos quatro sair, a torcida do Flamengo ficou maluca. Falou que tinha que renovar a qualquer preço. Eu li isso no chat. Não, o Bruno Henrique renova a qualquer preço. A Leila está dando quatro, vamos dar cinco anos. Eu vi isso aqui, sabe? Então, assim, até que ponto nós estamos preparados também pra fazer essa reformulação? divide a torcida, eu sei que divide. Ah, outro dia eu fiz uma pesquisa aqui com uma enquete aqui pro Arrascaeta. Arrascaeta deve ser vendida ou não? Deu 71% pra ele ficar. Sabe? Então, assim, não sei se a gente está preparado pra isso. Se chegar uma proposta pelo Pedro, a gente vai falar, porra, vai vender o Pedro, vai ficar com o Gabigol, o Gabigol que não quer nada. Se chegar uma proposta pelo Gabriel, a gente vai falar a mesma coisa do Pedro, falar, porra, o Pedro está mal pra cacete e tal, vamos vender o Gabriel? Até que ponto a gente está preparado também pra se desapegar dos jogadores? Se bobear o Felipe Luiz fizer dois jogos bons aí com o Tite, não vai falar de renovação, irmão. Cara, o cara falou que o Rodrigo Caio estava bem, já tinha gente no chat falando, tem que colocar. O cara não vai ter uma chance, coitado do cara. Entendeu? A torcida é assim, irmão, e eu entendo completamente, cara, eu faço parte, sou torcedor também. Então, assim, eu sei bem como funciona. Tem gente aqui, o Marcos Schulte falou, eu venderia o Gabriel correndo. E tem gente que adora o Gabriel, não vende o Gabriel por nada. Entendeu? Então, assim, tem de tudo. O que eu acho é, a gente não tem acesso àquilo que realmente acontece nessas inovações. Não sei o que foi tratado com o Gabriel, não sei o que foi tratado com o Bruno Henrique. Ah, o Bruno Henrique vai ganhar três anos e não vai ter aumento, nem luvas. Aí eu vi o cara, tá vendo o ídolo? Cara, ele simplesmente trocou o aumento dele e as luvas por mais dois anos de contrato. Se bobear financeiramente, é a mesma coisa. Ele só diluiu em mais dois anos. Então, assim, precisa-se fazer conta. A gente não tem esses dados para poder fazer a conta. Ah, o Gabriel, por mais quatro anos, cinco anos, hoje eu acho absurdo. Até porque ele vai ter uma valorização, certamente. Certamente, ele não vai reduzir pedindo redução salarial ou com o mesmo salário. Eu acho absurdo. Apesar que o Dinho está aqui, o Gabriel deu duas libertadores para o Flamengo. Não, mas aí ele está sendo irônico. Ele está falando que as pessoas falam que não tem duas libertadores. Mas tem muita gente que fala isso mesmo. O Gabriel deu duas libertadores para o Flamengo e que tem que renovar. Se eu concordo. Não estou dizendo que eu concordo em renovar com ele. Estou falando que concordo que as pessoas dizem isso. E assim, é aquilo. É difícil falar determinadas coisas, Marcão. Mas do jeito que está hoje, está arriscado o Gabriel não dar mais nenhuma libertadores para o Flamengo. E não é porque ele não vai fazer gols. É porque do jeito que está hoje, o Flamengo não disputa outra final de libertadores pelos próximos anos que o Gabriel estiver aí. Então não vai ter como ele fazer gol mesmo. Com o futebol e com a postura de 2023, o Flamengo não volta a disputar títulos grandes igual uma libertadores ou brigar ponto a ponto no Brasileirão nunca mais. Chegou esse lugar para o Brasil e ano que vem não chega. Pode até brigar, mas ele não vai ser protagonista. Aí você vai ter um cara no teu elenco custando 2 milhões que não é protagonista. A gente hoje tem um cara que custa 1 milhão e meio que é banco. É o próprio Gabriel. A gente ficava puto quando o Vitinho estava no banco e ganhava 800 mil. A gente ficava puto. Eu lembro da gente fazer live aqui, porra, indignado. ele está indo para o sétimo, para o oitavo jogo no banco. Com todo respeito ao Pedro. Está certo, deixa o Pedro lá porque eu acho que ele ainda está mal fisicamente, ele não está bem. Mas e aí? Até que ponto isso não incomoda o jogador? Porque tem que incomodar. Para o Gabriel, essa porra tem que incomodar, irmão. Ele é o capitão do time, ele é o ídolo dessa geração, ele é o cara que tem o maior salário, essa porra tem que incomodar, cara. E aí a gente ficava puto com o Vitinho. A gente fica puto com o Cebolinha que tem aí um salário alto e está no banco. A gente vê o Gabriel rindo no banco e a gente não fala nada. O seu Arrascaeta tem dois anos que não joga bola, galera. Quer para falar? Vamos falar. Ele não jogou nada em 21, ele já estava bem machucado, em 22 ele foi aos trancos e barrancos e esse ano ele não está jogando nada, machucado grande parte do tempo também. E aí? Entendeu? A questão da renovação, você renovaria com o fulano? Cara, eu acho muito difícil a gente opinar porque a gente não sabe quais são as condições. Hoje, você renovaria com o Bruno Henrique hoje? Pô, depois do jogo que ele fez é um absurdo, tem gente querendo matar ele no chat. Não é renovar, não, tem gente querendo dar um tiro no Bruno Henrique e eu estou puto com o Bruno Henrique. Você hoje renovaria com a Rascaeta? Porra, eu chamando ele de confeiteiro, de... Porra, está cheio aqui no chat. Só que há dois anos atrás eu estava desesperado para renovar com ele. Fala, porra, tem que renovar com o cara, o cara é o craque do time, é o cara do meio de campo. E é difícil, cara. E assim, eu sei que isso muda. a crítica da torcida, esse é volúvel, um jogo bom, um jogo ruim, isso pode mudar. Então, eu só acho o seguinte, isso não muda, tá? Os valores que o Flamengo está colocando no mercado, os valores que o Flamengo pratica de salário, inflaciona o mercado. Vai chegar um momento que o Flamengo não vai ter jogador de 400, 500 mil. O Flamengo contratou um cara da MLS, que é de churrasco o negócio. É uma liga, parece um churrascão. Esse cara está ganhando 800, 900 mil no Flamengo, que é o Luiz Araújo. Tem gente falando que ele ganhou um milhão. Vai chegar um momento que a gente não vai ter jogador de 300 mil, 200 mil. Vai ficar para os caras da base que estão subindo. Eu acho um absurdo, tá? Eu acho que o Flamengo inflaciona o mercado. E aí, chega na hora e os caras falam assim, o Flamengo não é banco. Vamos contratar os caras do preço que for. Eu acho perigoso, tá? Eu acho bem perigoso. É, Marcão, assim, sendo muito franco, dos cinco aí da frente, Pedro, Gabriel, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro sendo o mais frio possível, chegando proposta. Chegou a proposta ok para todos. Eu só mantenho, talvez, se eu tivesse que manter, eu manteria o Bruno Henrique ou Arrascaeta só. Porque eu acho que o Bruno Henrique é uma fase, é um momento. É um momento. O momento dele é péssimo. O Gabriel já é uma questão de acomodar-se no Flamengo. O Pedro, eu acho que todas as questões que tiveram ali uma relação com ele, eu acho que, assim, já não está dando aquela liga e o Everton Ribeiro é o Everton Ribeiro. Para mim, ele poderia ir embora. O Everton Ribeiro, para mim, é final de carreira. Eu acho que é o último ano de carreira dele, vai ser o próximo. Parece que vai ser no Flamengo. Não seria até a chegada do Tite, mas parece que vai ser. O Bruno Henrique, eu também acho que é uma fase. cara, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, se chegar uma proposta, eu venderia. O problema não é vender os jogadores, Cletinho. Eu não tenho problema nenhum em vender nenhum jogador. Acho que todos os jogadores do Flamengo são negociáveis. Inclusive Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique, todos são negociáveis. A minha grande questão do Arrascaeta mesmo é só a posição. Eu acho que dá para arrumar... Não, eu não tenho problema nenhum com a posição do Arrascaeta. O meu problema é quem contrata. Nós estamos na mão de um amador para contratar. Um cara que tem quatro anos que ele vai na Europa e traz técnicos horríveis todas as vezes que ele foi lá. E aí a gente fica aqui com um tampão. Esse ano, nem com um tampão ele acertou. Porque ele acertou com o Dorival, ele acertou com o Rogério. A gente acabou sendo campeão. Dessa vez... Não, o Jorge Jesus foi o cara que deu certo, né? É, mas também foi tampão, né? Porque ele vem no meio da temporada. Mas tudo bem. Acertou. Foi lá fora e acertou. Depois do Jorge Jesus, toda vez que ele foi lá fora, ele errou. Não trouxe um que prestasse. É. E esse ano, nem com os tampões que são brasileiros conhecidos, ele também não acertou. Até porque ele colocou um tampão que é um argentino maluco. Para contratar jogador, é... E aí a gente precisa admitir, a assertividade do Braz para contratar jogador é grande. Se você pegar de 19 para cá, ele acerta mais do que ele erra. Mas se o Flamengo vender os quatro lá da frente, a gente vai precisar dar quatro porradas no mercado certo. E eu duvido. Assim, eu já... Eu tenho restrições com relação a isso. Meu problema não é vender ninguém. Ah, Marcão, você gosta do Gabigol? Gosto. Acho que é um jogador. Acho que está marcado na história do Flamengo. É ídolo para uns, para outros não é. Eu tenho. Você venderia o Gabriel? Venderia. Se chegar a proposta correta por ele, que eu acho que é um valor ok, eu venderia. Boa. Ah, e quem você traz para o lugar do Gabriel? Aí é que está o problema. Eu acho que o Flamengo hoje não tem dentro do seu staff, dentro da sua estrutura, alguém ou um sistema ou um processo capaz de falar assim, a gente vai vender o Arrascaeta hoje, quais são as opções que a gente tem para manter o mesmo estilo de jogo, o mesmo padrão de jogo, um padrão de jogo que o Tite gosta, com tais e tais características. Eu acho que a gente não tem isso. Eu acho, tá? e eu acho muito por aquilo que a gente vê. Mas, assim, isso é fechado lá dentro do clube. Então, acho bem complicado a gente fazer as reposições à altura daquilo que a gente vai vender. Acho que o medo de todo rubro negro é esse. Não é vender ninguém. 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 Obrigado.